Vamos agora apresentar música Um Fado, Fado, da Cathy Pimentel, que é uma cantora fadista de Montreal, ou que vive em Montreal, e vai estar em Toronto para o aniversário de gente da nossa. Fiquem aqui com Um Fado, da Cathy Pimentel. Fado, Fado, da Cathy Pimentel 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 Fado, Fado, Fado Fado, 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 Fado Fado, Fado, Fado Fado, Fado, Fado Fado, Fado, Fado Fado, 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 Fado Fado, 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 F Acesse o seu 30º aniversário com almoço e show no dia 19 de novembro no Renaissance by the Creek. Marque o seu calendário e reserve a sua mesa.